Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, meu nome é Ingrid e esse é o canal da família Kerst e bora lá para mais um vídeo acompanhar nosso dia aqui no City hoje, temos bastante coisa para fazer e queremos vocês junto com a gente, não deixe de se inscrever, deixar o like, comentários, compartilhar o vídeo aí, criançadas já estão tomando um cafezinho, então bora lá para mais um dia, um dia de saúde hoje pelo jeito, deu boa, estamos aí ainda experimentando o bolinho da comemoração dos 20k, que nem dizem as crianças, deixa o like e se inscreve no canal, isso aí né, melhor, bora tomar café para nós fazer o serviço então né, delícia né, eu já peguei o último que eu deixei ontem, vou mostrar fazer em viagem para a galera, e olha aqui, bolinho de chocolate com recheio de coco, de beijinho, cobertura de brigadeiro, bora tomar café então, que nós temos bastante coisa para fazer hoje né, é Pita já está aí no aguardo, princesa, hoje elas estão de, como é que é, a marmita delas hoje está nova né, diferenciada, vamos soltar as ovelhinhas, tem o bastião e a delfina, só aguardando para, o lele está abrindo ali já, o paiol, já tomemos café aí, como vocês viram, e o nosso milho, que foi colhido acabou, e ontem o William, comprou silo né, lele agora, agora, tem que comprar milho para os porcos, e um silinho para dar para as vacas, aí a gente vai dividir né, esse, esse saco aí, o que vocês estão fazendo aqui, oi, oi galera, oi galera, oi galera, oi gente, meu Deus, o pai comprou silo, por quê? para tatavaca? vai ter que ser no sexto, eu acho, do lele então, prateado e lupita, já estão comendo, a princesa também, já soltamos as ovelhinhas, e agora, quem vai comer são os porquinhos vem aqui, vem aqui, olha, olha, olha a cadeira, olha a foiquinha, faz carinha né, os porcos já estão terminando de comer né, e olha aqui, oi, bota para o pessoal, bota aqui, eles já estão doidinhos para sair né, tirei o farelo, tirei o farelo velho, que é nesse canto aqui, onde tem a biqueira, que a minha zoe toma água, está muito molhado né, é, farelo daí, agora vamos colocar um farelo novo, um chute, estão com uma, nove dias hoje, é, mais uma semaninha, duas né, já sai aqui para fora eles né, já estão bem doidinhos para sair né, de vez em quando eles saem né, e aí Pega aí mano, saco Pode ser que vocês busquem o farelo, né? É. 3, 6, 9, 10, 11. Estão tudo aí, não fugiram. É. Vamos ver. Não, menina. É bom que ela demora, né? Aí dorme tudo amontado, né? Esse dia vindo aqui tinha um por cima do outro, cabeça pra baixo, né? Eu também mesmo. Mesmo. As galinhas estão, já. Só esperando. Como é que estão aí, cambada? Pararam de fugir, né, Lelê? A Willian cortou as voadeiras deles. Daí eles só saltam, assim, né? Eles não voam mais longe. Conseguem ainda dormir lá em cima do galpão. Eles conseguem, mas até que estão vindo aqui dormir quando chega de tardezinha. Mas pavão pra criar solto, olha, é complicado. Ó. E aqui tá. Margarida e o Donald, também adaptado. Chegaram, não comiam o milho, né, Lelê? Comiam só a ração e agora estão... Agora estão comendo bem. Olha lá os porquinhos. Os porquinhos estão fugindo já no... Estão saindo já, né? Estão saindo já, né? É curioso. Ó, acho que é essa pretinha que tá botando, ó. Eu acho que comecei a achar ovo. Ovo diferente aqui no vinho. Ó, ali já tem ovo, ó. As ponhadeiras. E agora acho que inicia as posturas, né, das galinhas. Não, agora é descartinho, né? Ah, os catos milhinhos agora. Também tem que ir aqui, ó. Aqui é uma guerra por comida. Só o lindinho. O que que aconteceu com a companheira do galinho? Que ele tá sozinho aqui, hein? Gente, co... Olha aí, ó. O que aconteceu, Mélia, com a companheira do galinho, com a neve? O que aconteceu, cara? O Jake morreu, dois, a galinha? O que que o Jake fez, cara? Agora ficou só o floco. A neve foi com as bolsas. Foi só uma bocada do Jake na neve, né? Aquele dia que largamos eles pra comer uma graminha dentro da telinha ali. Ela voou, o pai esqueceu o Jake solto se foi, a galinha. Já era. A neve foi lá pro céu. A galinha foi lá. A neve foi lá pro céu, né, Mélia? A neve foi lá pro céu, né, Mélia? Não, o ovo aí, tu vai quebrar. Deixa eu ver. Já recolheu o ovo, ó. Já. Só de dar mais uns 4, 3, né? Aham. Olha lá, Margarida e o Donald tomando banho no laguinho. Não gostaram, né? Nossa, adoraram esse lago, né? E, como eu tava falando antes, eles vieram comendo ração. Daí levaram uns 2, 3 dias pra começar a se adaptar com o meu milho, né? Tá aí, então. Galinhada tratada. Patinho tratado. E agora, fazer um... Mostrar pra vocês, vamos fazer um canteiro de cebola de cabeça. Vamos lá na horta agora, fazer esse canteiro. Aproveitar que o tempo tá bom hoje pra não mexer na terra, só que tá meio... Tá meio molhado, né? Capinar não dá. Só fazer o canteiro mesmo, que eu comprei as mudas. Daqui uns dias muda estrago, né? Faz dois dias já que tô com as mudas de cebola ali. Oi, pessoal, Ana. Ana, hoje tá só na limpeza da casa, hein? Oi, pessoal. Enquanto nós tamo aí com o Lele... Oi, pessoal. Fazendo... Tratando os bichos, ajeitando as coisas, limpando o chiqueiro. Hoje ela quis ficar dentro de casa. Aí, trocamos. Cada um faz um pouco, né? Pra nós dar conta. Pô, dei os morangos esses dias aí, ó. Começando a ser bastante florzinha já. Aí tá ali um monte, ó. É, tem bastante mudinha que morreu, né? Olha o tanto de buraco que apareceu. Eu tirei as folhas mortas e coisa. Tem que refazer mudas novas, né? Busquei lá as mudinhas, ó. Essas aqui são as mudas de cebola. Diz o homem lá da agropecuária, cada maço desse aqui é pra ter cem mudas. Comprei dois. Então dá duzentas, muda de cebola. E esses dias eu tinha comprado essa... Diz que ia pra ser a hortelã verdadeira, essa aqui. Aí... Só que eu ia mudar como a gente tem os outros temperinhos aqui, né? Nos pneus. Mas o pai disse que vai vencer essas férias agora, ele mexe com a horta aqui. Daí eu quero fazer os canteirinhos tudo de bloquinho. Separando cada chá, temperinho. Então, o hortelã vai ficar pra outro dia. Ah, e tem umas batatinhas também que tão brotando. Vamos jogar na terra pra ver o que que dá? O que que dá? Aí, ó. Cheio de brotaçãozinha. Vai fazer um canteirinho e plantar. Tchau, tchau, tchau. 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 Já deu essa esquentadinha, tive que colocar até um boneco Tava queimando meu rosto Que eu passei protetor, mas tava queimando Deu boa Só fechar bem ali o cantinho Hoje nós não vamos lidar que agora já tá dentro Porque tem que deixar enxugar mais um pouco Acho que amanhã dá sol de novo Daí durante a semana dá de nós vir arrancar os matinhos O mato é mais na lateral No meio dos canteiros não tem muito não Alguns centímetros depois Então pessoal Já estamos na parte da tarde aí Dele que dele A Ana tá rastelando lá Tá dando uma limpadinha Queimou umas grimpas que estavam ali Lele tá limpando a bruta Que nem diz os meninos Lavou e agora tá passando aspirador A melinha tá lá Eu vou lavar a solagem aqui agora E a hortinha tá lá Já tinha uns meliantes aí Só de olho Olha aí Eles não perdem A oportunidade De vir dar uma passadinha aqui na horta Pra ver se eles tem um buraquinho pra eles entrar Agora eles não entram mais lá Agora a gente pegou eles A gente tem um buraquinho pra eles A Ana tá acendendo ali porque Catamos bastante coisa aqui Grimpa O Lele também Tá puxando ali uns Esses gaios secos dos coqueiros Que já tá caindo A Ana já acende Lá já catamos Limpamos tudo aí o terreno Lá já catamos Lavei a laje As crianças lavaram o carro A Ana limpou ali dentro Eu comecei a rastelar aquelas folhas ali Daqueles cambará que tem no pomar E agora Terminamos de catar a grimpa Rendeu esse sabadão hoje né Mãe Plantei umas 200 cabeças Literalmente 200 cabeças né De cebola Ai ai Bem certinho Acho que esse vídeo de hoje Merece um likezão né Lele Porque trabalhamos hoje né Pelo menos ó Daí vocês não pensem que a gente só trabalha né Daí amanhã domingão A gente dá uma descansada Olha aqueles que chacolham na cabeça Que não não Só trabalhamos gente Não O que que eu ia falar mais Ó tem um fogo mais lindo do mundo lá Mas fogo é bonito né Aham É Assim né Fogueira Aí Ah tem mais um monte ali Aí Agora só vamos lá tratar os bichos Da parte da tarde Coisa que a gente já fez cedo né Não vou mostrar novamente pra vocês E Como é que a gente fala mesmo Agradecer por vocês estarem acompanhando o vídeo até aqui Não deixe de se inscrever, comentar, compartilhar Até o próximo Vídeo e fui Beijo no coração Tchau galera Um beijo pra você Um abraço pra você Tchau galera Tchau galera Tchau Tchau Tchau